Gente, a gente chegou aqui no MyBluiHotel, tá? A gente já fez aqui todo o procedimento da entrada Aí só que a gente chegou na porta do quarto, né, Lu? Oi Eu lembrei de que eu não gravei pra vocês Eu prometi que ia gravar, entendeu? Então é isso Vamos por aqui Nosso quarto é qual, Lu, aqui? É o 103 103 Aqui é do 101 ao 109 Olha, é tipo meio árabe, né, essas entradas redondinhas, assim? É, não vai A gente veio lá do 109 Pra conhecer aqui Aqui, ó, 103 O rapaz trouxe a gente até aqui Tchau Olha nós O espelho aqui na porta, aqui de cima e baixo O banheiro Olha esse secador Ah, eu nem mostrei pra vocês, né? No Ascensas tinha secador, chapinha e ferro de gomar Olha a portinha de vidro É um clima bem bom, viu, gente, também Tem Tem um amigo da gente que ia gostar dessas coisas em tom vermelho, viu? Ele é fã de decoração vermelha Realmente, muito bonito De aqui, né, Lu? Olha Espera aí, deixa eu botar a bolsa aqui em cima Oh, meu Deus, ele vai abrir aqui Tá escuro Não, tá escuro, não Mas bora abrir aqui primeiro? Abre aqui pra gente É no meio É no meio para cá Então, Zé, ele vai abrir Eu já tinha visto aqui E essa porta, abre Eita Deu certo Olha, Lu, é bem lindinho Dá muitas semelhanças ao Blue Mas, tipo assim É tipo Como se fosse outra rua, entendeu? O Blue É, parece outra Outra ruazinha Legal Muito legal mesmo Tipo, o Blue E até essa parte de Até a porta, né, que abre aqui E eu fui gambarzinho Vê o que vem Vamos ver É um negócio, né? Suquinho É porque aqui pode vir criança, né? É, pode vir Lá nessa mesa eu não aceito Pois tá bom, vai, abre as outras postas aí pra gente ver É, parece que quando é o Ricardão, é? Porque tem o banquinho de sentar Comédia Gente, se você vier pra cá e você tiver um Ricardão Você pode trazer ele Vai no teste aí pra ver Se for uma pessoa forte Aí fica em pé Não, não Fica em pé no quentinho Tchau E, gente Se você tiver um Ricardinho Cabe dois Porque o espaço Você tá um do lado do outro, é Isso mesmo Ô, comédia E aqui, ó O recadinho é o que ali Abre ali A luz da verdade Tá pegando não Sei não É o recado pra donação Então é pro Luciano Após a chegada Regulamento interno Hotel Regulation Após a chegada Ao hotel Check-in O hóspede é responsável pelos objetos contidos no apartamento Em caso de extravio Ou mau funcionamento Contatar a recepção imediatamente O café da manhã Está servido em nossa Está servido em nosso restaurante Vista Mar De sete às dez e meia O serviço de limpeza dos apartamentos É feito No período das oito Às dezesseis horas Se desejar limpeza Favor acionar Luz verde Caso contrário A camareira não entrará no apartamento O acesso aos apartamentos E a toda a área do hotel É restrito Única e exclusivamente Aos hóspedes registrados na recepção Caso ocorra Entrada de visitantes Sem que a recepção seja comunicada Será cobrada Uma taxa de cinquenta reais por pessoa E por dia Na conta do hóspede responsável Não é permitida a retirada De toalhas de banho Brancas Dos apartamentos Para o uso Nas piscinas Ou na praia Use as toalhas coloridas Azuis ou verdes E troque-as Na recepção do hotel Por limpas Uma vez por dia As piscinas do hotel Funcionam Das nove horas Às vinte horas Depois desse horário É proibido Entrar ou sentar Nas bordas Devido ao tratamento Com produtos químicos Pois o hotel Não se responsabiliza Por roupas ou objetos unificados O hotel Não se responsabiliza Por objetos Deixados nas áreas comuns Corredores Jardins Piscinas Restaurantes E demais locais De acesso comum Roupas ou outros objetos Serão encontrados No hotel Serão guardados Por um prazo máximo De trinta dias Após esse período O hotel Dará A destinação Que melhor Lhe convier Não é permitido Pendurar roupa Nas janelas Dos apartamentos Viu Luciano? Não é permitido A entrada De animais domésticos Nas dependências Do hotel Hum Luciano Você também A roupa de uso Dos hóspedes Quando entregue Para lavar Deverá ser acompanhada De documento Assinado Dentro de sacola Identificando Com o número Do apartamento O serviço Feito por lavadeira Externa O serviço É feito por lavadeira Externa Por esse motivo O hotel Não se responsabiliza Por peças Cujos tecidos Desbotem Ou rasguem Ao lavar Favor Ao sair Entregar a chave Na recepção Em caso de perda Será cobrada Uma taxa De 80 reais No momento No momento Da saída Checkout O apartamento Será checado Por nossa equipe E caso haja algum Dano ou extravio O objeto Será cobrado Diretamente Ao hóspede Responsável Penúltimo O horário De entrada Check-in É a partir Das 14 horas O horário De saída Checkout É ao meio Dia 12 horas Após Este horário A gerente Terá Fará a remoção Da bagagem Caso deseje Prorrogar A estagia Comunique A recepção Com o máximo De antecedência Para que seja Verificada A disponibilidade E o último Na política De cancelamento Do hotel Aplicamos Os seguintes Procedimentos Cancelamentos Ou desistências De qualquer natureza Ou motivo Com menos de 15 dias Antes do check-in E após o mesmo Perda do valor total Já depositado E pago Pronto Olha O folgadinho Olha Aqui tem uma TV Gente Só que O quarto É bem menor Acho que É o do Blue Residence Não é Lu? É Bem menor Ah Porque o Blue Residence É uma cozinha Agora que eu lembrei Uma cozinhazinha Então é isso Legal Bem legal mesmo Eu acho que as coisas São diferentes Tem superior E tal Né? Deve ser Então é isso O que é que tem Para falar para nós Para encerrar aqui? É Eu vou ler tudo É Eu vou fazer o textão O texto infinito O que é que você quer dizer? Vamos lançar Ai é Meu Deus do céu Estou com fome Pois então tá Vamos lá Tchau gente Espero que vocês tenham gostado Tchauzinho Tchau E Então gente É isso Oi Cheguei Qual é o teu nome? Assis Gente Esse rapaz aqui Que parece o Wolverine É o Assis Hã? Esse rapaz que parece o Wolverine É o Assis E ele que socorreu a gente Viu? Ele foi pegar nossas malas Boa tarde Boa tarde Ui Pois não Deixa eu ver a outra aqui E como é teu nome? Antônio Antônio Tá tudo bom Não é? Tá bem difícil Não é? Você já fez aqueles Os minilados Os minilados Porque são meio Valeu Antônio Obrigada Obrigada Já fiz Então vamos lá Aqui nossas malinhas Que a gente tava esperando Vim lá Da cena do Uni E agora sim Agora vamos ajeitar aqui as coisas Então é isso Tchau 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 Tchau